O que uma empresa com dívidas pode fazer para evitar a falência em 2015? Para muitas empresas, a solução vai ser a recuperação judicial. Se você é empresário e as vendas não vão bem, fique ligado nas dicas desse vídeo. Como pedir a recuperação judicial? Contrafatos, não há argumentos. Estamos em recessão, agora com força total. E cabe a nós encontrarmos novas formas de sobrevivência, até que passe esse período de vacas magras. A recuperação judicial objetiva superar a crise empresarial, permitindo a continuidade da atividade econômica. Quando a empresa perde a capacidade de pagar dívidas, é um meio para que reorganize seus negócios, redesenhe o passivo e se recupere da momentânea dificuldade. Quem toma a iniciativa é o próprio empresário em crise. O Natal de 2014...